A primeira sessão parlamentar do mês de março iniciou hoje com os parlamentares a interpelarem o governo sobre o setor dos transportes aéreos e marítimos. Durante as perguntas ao governo sobre o setor dos transportes aéreos e marítimos, o ministro dos Transportes respondeu algumas questões dos partidos políticos com assento parlamentar. O deputado do MPD, Filipe dos Santos, foi quem deu o pontapé de saída nas perguntas ao governo. Gostaria que o senhor partilhasse connosco sobre o andamento dos projetos integrados no Programa Operacional do Turismo para a região do Fogo. Se seria possível partilhar connosco os planos e prazos específicos para criar um desses projetos. Para a Ilha do Fogo, uma das ilhas estratégicas para a diversificação do turismo, assento no turismo de natureza, ecoturismo, enoturismo, nós temos um conjunto de projetos para os três municípios. Já o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde questiona o governo para quando a retoma de voos praia Boston. Senhor Ministro, para quando a retomada do voo direto Boston, praia e vice-versa, para servir da maior comunidade caberdeana da nossa diáspora? Nós estamos a criar todas as condições para este ano nós termos os voos a acontecer para esta comunidade, mas como deve imaginar, há um conjunto de certificações necessárias para que a TV possa voar nos voos transatlânticos e as equipas estão empenhadas para poder, juntamente da AC e também juntamente das autoridades americanas, ter todas essas certificações e pelas últimas informações as coisas estão no bom andamento. Por sua vez, a União Cabo Verdeana Independente e Democrática, representada pela deputada Zilda Oliveira, quis saber quais as soluções para o aeroporto Cesária Évora a nível de voos noturnos, bem como a situação da visibilidade reduzida. Sr. Ministro, que soluções para o aeroporto Cesária Évora, quer a nível de voos noturnos de aviões jato, quer em termos de situação de visibilidade reduzida? Esses investimentos já foram feitos desde 2017. São os chamados procedimentos de aproximação e aterragem, os chamados GNSS, em que foram adotados e melhorou-se a distância mínima visível para permitir uma aterragem. Mas no caso do aeroporto de São Vicente, não se conseguiu devido aos obstáculos naturais que ladeiam a pista do aeroporto. Ainda durante a sessão, os eleitos parlamentares fizeram várias outras questões sobre os transportes aéreos e marítimos. Questões estas foram respondidas pelo ministro que tutela a área dos transportes.